Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É ela mesmo, a hora que vem aqui da 10 horas, ela faza dali. Pô, jogada pra caralho, que é a minha, né? Oh, um peba não trouxe. Nossa senhora, bicho pesado, cara. Hã? Bicho pesado. Joga na cabeça, filho. Oh, boa. Tá jogando pra caralho também, filho. Hã? Aqui que eu não consigo tá pendurando. Perca pra trás, perca pra cá. Olha lá. Bicho tá zoando, velho. Põe cagar, ele gruda demais, pô. Ele gruda demais, velho. Podia ter colocado um peixinho aqui, né? Colocado o que? Feixinho, né? Colocar nada, Lázaro. Deixa ela correr pra outra. É, é. Vai acertar? Vai dar pra canina. Atendeu já, né? Você vai atender sozinho. Como assim? Como assim? Só um... Pebinha. Caraca, não tem sorte que vocês têm, não. O que? O bicho cair lá pra dentro. Olha onde ele para. Nossa, roteaça. Ele tem vinho, hein? Você vê, ó. O Carlos, ele prende muito a pelúcia, cara. Ah, tem o gatinho amarelo aqui. Hoje eu peguei o gatinho amarelo. Eu peguei o cinza. Quer que eu tire? Tirei. Ele não vai tomar um saco aí. Tá vendo? Tá vendo? É, eu pego na manhã mesmo. É, eu pego na manhã mesmo. Tá vendo? Tem simulinho ali. Tem aquele leão lá de trás. Olha o macaquinho aqui, né? Tem uma hora que eu faço meus jogados. Nem eu gosto de peito. Nossa, você tá travando ali, cara. Não tem que querer vir fazer graça. Ah, o cinzaãozinho aqui tá vindo bem feito, velho. Ah, filha da mãe, cara. Bem feito e mãe grudou. Olha lá, tá vendo a... Tá vendo a... O Chow deve falar assim, ó. Vocês não queriam agarrando? Toma, então. Deixa agarrando. Vou buscar aqui para o outro lado, do outro lado. Nossa, que pêndulo. Aí o pai gosta. Aqui também tá fazendo a mesma coisa. Tá levantando e jogando para trás. Olha lá. Viu? Tá levantando e jogando para trás. Tá agarrando demais, né? Tá. Nossa, o cara caiu no buraco. Vai com o gatinho que eu quero ali, cara. E aí. Errou. O gatinho que eu quero ali, ele... A hora que solta para frente, ele bate ali e volta. Puxa o cinza lá. Não encaixou na pelota. Se tivesse ido lá no cinza primeiro. Valeu de ser. Ela é tipo assim, ela não puxa, ela só levanta, sabe? Aham. Ah, travou ali, velho. Não aferrou. Só na trava, hein? Nossa, quem que eu joguei, velho? Nossa. A máquina é malandro, né? Vai certinho lá, não fecha, né? Olha lá. Aí, olha. A máquina é lá toda. Deixa eu ir jogar ele aí. Ah, papai. Quem sabe, sabe. Vou ficar enrolando aqui para você jogar aqui depois. Beleza? Acabando mesmo. Vai. Vou ajeitar umas coisas aqui para você ir. Acabou. Sabia que ia grudar, velho. Olha o que deu. Uh! Os pebrinhas dentro do plantão. É, agora que encaixou, vai jogar para dentro. Até mesmo que jogou para dentro, né? Olha só. Oh! Nossa! Eu gostei agora, hein? Chegou um monte lá. Chegou um cara lá, cara, o Batistella. Um. Tinha deixado a fita luz na boca aqui, né? E estava puxando de trás, né? Aham. Irmão, não é mais fácil você pegar essas aqui? Eu falei, não, essas aí estão difíceis. O cara foi embora. O cara foi embora. O cara viu que eu tirei. Oxe, travou ali, velho. Só um lugar de chão para tirar esse aí. O que? Esse do coração daqui. Colou, pô. Quase que ele saiu, cara. Olha. Aí, olha. Alisou, ficou alisando agora, velho. Não é sacaninhão, hein? Desceu, velho. Travado também, ó. Olha, tem hora que começa a alisar mesmo, a gente também. Ah, não acredito que pegou o negócio e soltou lá dentro, velho. Eu descei só nela aqui para ver se ele está com força assim mesmo. Olha aí, velho. Olha aí, cara. Olha aí, que belezinha, velho. Levou embora. Eu gosto assim, amostrado, hein? Nossa senhora. Aí, deu bom pra caceta. Vou lá do outro lado, velho. Você vai jogar contínua aí? Já está acabando, né? Hã? Não, sei que sei. Se for o vídeo, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal aí. Valeu.